Então, amigos, nova atualização para PS4 e PS5 liberada. Vamos lá conferir um pouco das principais mudanças. Então, meu amigo, hoje é dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Já deixar aqui meus parabéns a todas. A Sony lançou uma nova atualização para o PlayStation 5 e para o PlayStation 4. A versão para PS5 é a 7.0. Esta atualização já estava em beta há mais ou menos um mês e eu já trouxe a maioria das novidades. Mas tem algumas coisas que a gente só ficou sabendo depois que ela foi lançada. Meu PS5 já estava em modo repouso, então ele já atualizou para ela automaticamente. E a primeira mudança que a gente vai conferir é justamente essa aqui. É uma atualização para o DualSense, o controle. Quem já tem PS5 há mais tempo sabe que toda vez que a gente precisava atualizar o software, o firmware do DualSense, você precisava conectar o cabo, cara. E uma das novidades dessa nova atualização é que você não precisa mais fazer isso. Ele atualiza sem fio. Então, vamos conferir, ó. Está sem fio aqui. Eu estou com o DualSense roxo, lindo. E ele está atualizando aqui, ó, sem fio. Meu console deve estar aqui de mim, uns 2 metros. Deve estar mais ou menos uns 2 metros, 2 metros e meio de mim. Está atualizando aqui, ó. Sem precisar do cabo, cara. É uma besteira, né? É uma coisa à toa. Mas, cara, evolução muito bem-vinda. Ele atualiza via Bluetooth. Está terminando já, ó. Terminou. Então, foi rapidinho aí, ó. Atualizou. Sem fio. Como eu disse, o meu atualizou sozinho. Mas, aqui no site oficial, a gente consegue ver os patch notes. Inclusive, geralmente, vem mais alguma informação do que os patch notes do console. Olha aqui. A versão é a 7.0. Esse 23 aqui é o ano. E esse segundo aqui, se não me engano, é o semestre. Então, ano 23, primeiro semestre, versão 7.0. Primeira nota, a questão da resolução 1440p. Agora, tem suporte ao VRR. Coisa que não tinha anteriormente. Também, eu vi o pessoal me relatando que estava testando a beta. E, nesta versão aqui, foi corrigida algumas incompatibilidades do PlayStation 5 na questão do HDMI mesmo. Em algumas televisões, ele estava dando flirking, que é a imagem piscar. Então, aparentemente, é um bug que foi corrigido nesta versão. Aqui relaciona também a questão de transferência de dados facilmente de um console para o outro. Vamos supor, você comprou um novo PlayStation 5. Pode ser o possível Slim, que seja lançado em setembro, como os rumores indicam. Por exemplo. Aí, você vai poder transferir os dados do seu PlayStation 5 original para o novo PlayStation 5 de uma maneira bem fácil. Isso sem modificar os dados do PS5 original. Outra mudança relacionada aqui ao PlayStation 5 e uma das maiores dessa atualização é, finalmente, a integração do chat de voz entre PlayStation e Discord. Como funciona? Primeiramente, você tem que vincular a sua conta da PlayStation Network à conta da Discord. No ano passado, já havia se disponibilizado essa função, para você mostrar o status do jogo que você está jogando lá no seu Discord. Mas, mesmo que você já tenha vinculado, você tem que fazer novamente agora, caso você queira usar o chat de voz. Como fazer isso? Eu vou aqui em cima em configurações, vou em usuários e contas, vou aqui em serviços vinculados e ele mostra aqui a opção Discord. Então, aqui ó, eu já tinha vinculado no passado, mas tem que fazer de novo, ó, vincular conta. Aí, ele vai mostrar um QR Code para você e um código aqui do lado para você vincular a sua conta à sua conta Discord. O jeito mais fácil é você já ter o aplicativo do Discord no celular, abrir o QR Code e ele vai mostrar essa tela aqui para você, ó. Aí, você dá a permissão. Pronto, aí depois disso, ele vai te mostrar a confirmação aqui que você vinculou a conta. Você vai fechar e pronto, ó. Depois de tudo vinculado, eu entrei no aplicativo do Discord aqui no celular só para mostrar para vocês, ó. Eu criei um servidor aqui do canal e eu vou entrar aqui através do aplicativo nesse chat de voz jogos aqui, exemplo, ó. Entrar na chamada de voz. Vou entrar. Aí, aqui embaixo, ó, se eu arrastar para cima, eu tenho a opção aqui, ó, transferir para o PlayStation. Ou aqui, entrar no PlayStation. Eu vou transferir a imagem aqui. Eu estava dentro de uma pare lá, ó. Já mostrou, ó. Você entrou no bate-papo de voz. Aí, só tem eu lá dentro, mas se tivesse mais gente, a gente poderia trocar uma ideia. Mesmo quem está somente no celular. Então, facilitem muito aí. Por exemplo, você tem as salas aí dos servidores do Discord. Você tem acesso agora a essa integração. Oi? Então, bacana. Para quem usa, o Discord aí é uma boa, cara. É uma feature que eu vejo que a galera perde há bastante tempo. Mas tem mais coisa. Aqui fala na questão do comando de voz para você fazer uma captura de tela. O que o botão Share faz, né? Você fazer aquela captura de gameplay ou de tela. Só que agora você vai poder usar o comando de voz. Mas aqui está falando que somente em inglês com contas dos Estados Unidos e Reino Unido. Aqui no site oficial, nós temos vários outros recursos. Mas são muito sutis e tem muita coisa aqui relatada, cara. Como, por exemplo, a questão do Flick, que eu comentei com vocês. É a última opção aqui, ó. Relatando que foi consertado. Eles relatam que os controles do PSVR 2 também vão ser atualizados. Também tivemos algumas mudanças aí nas questões sociais. Mas eu comentei sobre elas lá no vídeo, quando foi lançada a atualização em beta. São sutis. Mas eles, com o tempo, vão melhorando aí o console, né? Uma grande atualização para o PlayStation 5. Comenta aqui embaixo o que você tem de sugestão para uma futura atualização. O que você acha que está faltando no PlayStation 5? Eu vejo a galera comentando muito sobre a questão dos temas, que a galera gostava no PlayStation 4. Acho que sente falta no PS5. Eu acho que está faltando a questão de você poder pegar saves de PlayStation 5 e jogar para o pendrive. Uma função básica que ainda não tem. E outra função que a galera está pedindo demais. Não tem a ver com o PlayStation 5, mas sim com a conta na PSN e a mudança de região. Eu veria isso aí. Essas três coisas que estão faltando para a PlayStation implementar. Mas comenta aqui embaixo a sua sugestão. Não sei. Agora vamos para a atualização do PlayStation 4. Esta também é obrigatória. Eu não atualizei. Se eu tentar entrar na PSN, na PlayStation Store ele pede para atualizar. Atualização do PlayStation 4 com muito menos novidades. A versão é a 10.50. Eu também já comentei sobre ela quando ela entrou em estado beta. Tem uns 20 dias mais ou menos que ela entrou em estado beta. Mas vamos conferir aqui. Olha aqui. O patch note é o mesmo lá da versão beta. Você pode acessar os aplicativos autorizados na sua conta através das configurações. Você entra lá nas configurações. Você vai ver a lista dos aplicativos que estão vinculados com a sua conta. Por exemplo, o Discord. Você vai conseguir ver lá. Amigos ativos no PlayStation app agora aparecem online para você na sua lista de amigos. Compatibilidade com emojis do Unicode 15.0. E você pode ver agora quem está online em jogos cross-gen. Vamos supor que o cara tem um Xbox e está jogando num jogo cross-plataform multiplayer. Por exemplo, FIFA. Se não me engano agora é. Aí ele aparece online para você na sua lista de amigos. Então você pode entrar no PlayStation e jogar com ele em plataformas diferentes. Então eu vou atualizar aqui. E João, cadê o Discord? Cara, como eu já havia previsto, aparentemente será uma feature exclusiva para o PlayStation 5. Pode ser que mais para frente eles lancem para PS4? Pode ser que sim. Mas o meu chute é que seja exclusivo. Como eu mencionei em outros vídeos, cada vez mais a gente está vendo o marketing mais pesado da Sony na questão do upgrade. O PS5 já está indo para o terceiro ano desde o seu lançamento. Mas eu acho que pelo menos essa função do Discord é uma função básica. Eles poderiam ter deixado nas duas gerações. Então está aqui terminando de fazer a atualização. Vamos só dar uma olhada aqui e ver se está alguma diferença. Mas provavelmente não. Versão 10.50 instalada. E é isso aí. Então agora nós estamos igual o Bob Muppet. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. Tem que badalar o sino aí. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais, notícias. Forte abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí Tchau.